Música Esse é o carro abre alas da escola Copacabana E essa daqui é a Andressa, uma das destaques do carro Andressa, o que que tu está achando do carnaval? Tu não tem medo de estar em cima? Não, é um ótimo, eu saio desde os seis meses de barriga Então todo ano é uma correria, né? Eu tenho que chorar Preparada para girar no carnaval baiano? Bastante, adoro Copa, escola do meu coração E há quanto tempo de carnaval, quantas histórias girando? Mais de 40 anos Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015 Música Música Música